Olá! Em raio McKean. McKean e Estudo e Manje agora Ricardo. McKean e Andi Frides. Sábado. 10. Agora CEDEX. A todo e manje, go www.cedex.br Go CEDEX, CEDEX o Estudo. Fuuuuk. Bradesco. Bradesco. Todo Bradesco. Xim xixi xia. Xim xixi xia. Xim xinha. Xim xin xinha. Xim. Todo um cervejao. Monster e Merginas Carcourt Séries. Agora que Cobalt Flows 400 ativas vergas com William Donner e Franklin, ao vivo, neste domingo. 20.30. Monster e Merginas Carcourt Séries. Oferecimento Burger King Voper JR. Agora Tudo Racing, Bradesco. Oficial Sponsor Monster e Merginas Carcourt Séries, Ipiranga. A tudo você é gasolina, Skol. A cerveja Amaz Brasileiros, e novo Axé Apolo. A todo mas aqui virida. A cerveja Amaz Brasileiros, e novo Axé Apolo. A cerveja Amaz Brasileiros, e novo Axé Apolo. A cerveja Amaz Brasileiros, e novo Axé Apolo. Obrigado.